Bonito por natureza, o Brasil é um país incrível, rico em belezas naturais e lugares paradisíacos, que são, cada vez mais, o destino para todo perfil de turista. Não é preciso fazer uma viagem internacional para encontrar riquezas naturais, diversidade cultural, lugares fantásticos e povo acolhedor. Quem faz turismo no Brasil, conhece os encantos e as belezas do maior país da América do Sul, que oferece atrações e destinos para todo perfil de turista. Seja para tomar umas cervejinhas e ouvir um pagode à beira do mar, ou para curtir uma balada e se aventurar, o nosso país tem destinos para todos os gostos. Hoje iremos explorar aquilo que o Brasil tem de melhor para oferecer. Desde as lindas praias tropicais, até as belezas naturais do interior do país. Começando com um lugar que é um verdadeiro paraíso na Terra, a Ilha de Fernando de Noronha. Suas areias douradas, mar de tom azul turquesa e verde esmeralda, repletos de corais e vida marinha, transformam o arquipélago em um jardim do Éden brasileiro. A ilha não é um passeio barato. Todos os recursos de lá vêm de fora, o que encarece o preço dos produtos. Então é bom levar umas latinhas de casa, caso não queira estourar o orçamento. Mas a visita vale cada centavo. Com cenários deslumbrantes dentro e fora da água, como a Baía do Sancho. A Baía dos Porcos e a Praia do Leão. Mergulhos são mais que obrigatórios, podendo nadar em meio aos corais coloridos e tartarugas marinhas. Uma experiência inesquecível. Para quem não quer ficar parado, também existem trilhas. Passeios de barco e de bugue. Além de grandes ondas para surfar. A ilha possui apenas 17 quilômetros quadrados. E possui a menor BR do país, com 6 quilômetros de extensão. Assim como uma simples bicicleta, é possível passear e desbravar. Todas as belezas que Fernando de Noronha tem a oferecer. Saindo das paisagens tropicais e indo para a terra das Aralcárias, temos Foz do Iguaçu, no Paraná. Tendo como cartão postal, uma das mais grandiosas obras da natureza. As Cataratas do Iguaçu. Um conjunto de 275 quedas d'água, que chegam até 90 metros de altura. A sua imensidão é tanta, que a única forma de realmente compreender é visitando-as. E isso faz com que Foz do Iguaçu seja a terceira cidade mais visitada por estrangeiros no Brasil. A melhor forma de apreciar a sua beleza é pela Passarela da Garganta do Diabo. Lá é possível observar a força bruta da natureza, enquanto ela lava seu corpo e sua alma. As Cataratas ficam dentro do Parque Nacional, que foi até tombado como patrimônio da humanidade e uma das sete novas maravilhas da natureza. Nos seus arredores possui passeios de barco e helicópteros, trilhas e rafting. Todos com as Cataratas como plano de fundo. E além das Cataratas, a cidade possui o grandioso Parque das Aves. Um parque temático que possui 16 hectares de mata nativa. Além de aproximadamente 1.500 animais, de 140 espécies diferentes, entre aves, répteis e mamíferos. Foz do Iguaçu também tem um maravilhoso templo budista, chamado de Shenzhen, que foi construído em 1996, por comunidades chinesas da tríplice fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina. O templo possui três estátuas de Buda e outras 120, que representam sua reencarnação na Terra. A Ilha da Magia A Ilha da Magia não leva esse nome à toa. Florianópolis é um misto entre natureza e beleza, e a modernidade e badalação de uma cidade grande. A capital catarinense oferece o melhor do glamour e da gastronomia, com muitos migrantes de outros estados e até mesmo de outros países, o que faz com que sua culinária seja muito rica e diversificada. Quando se trata de hospedagem, a ilha tem uma vasta opção de resorts, tanto para quem busca tranquilidade, quanto para quem busca festas e agitação. Floripa tem mais de 40 lindas praias tropicais, tendo areia e água para todos os gostos, tanto para quem quer apenas relaxar e tomar umas cervejinhas à beira-mar, quanto para quem curta surfar ou praticar esportes radicais. Por ser uma ilha, Floripa é rodeada por praias. Dentre elas está aquela que é considerada uma das mais bonitas da região, a Praia do Campeche. Ela fica localizada na Ilha do Campeche e só é acessível de barco, numa viagem que dura aproximadamente 40 minutos. A sua paisagem é estilo Lagoa Azul, uma ilha isolada da civilização, com água tão limpa que dá até medo de sujá-la. É como um portal do Brasil para o Caribe. Outro ponto que não podemos deixar de citar são as grandiosas dunas de areia que a capital tem a oferecer. É um ótimo passeio, tanto para adultos quanto para crianças. Nas dunas é possível praticar atividades como sandboard ou esquibunda, além de poder aproveitar uma vista privilegiada, dos mares que cercam a Ilha da Magia. Não, isto não é uma ilha das Maldivas. É a maravilhosa vila de Jericoacoara, no Ceará. A vila fica a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. É um local pacato, com estradas de areia e um cenário rural. Mas não deixe isso te enganar. Por trás dessa frente simples, se esconde um dos melhores destinos paradisíacos do Brasil. Suas construções são num estilo rústico praiano. Suas belezas vão desde as águas cristalinas, lagoas de tom tão azul que chega a doer os olhos, até dunas de areia e mangues escondidos. Jericoacoara é a prova de que não é preciso sair do Brasil para aproveitar destinos tão belos quanto os vistos na TV. O que é o Brasil? O Brasil é a prova de que não é preciso sair do Brasil.